Vamos, Sarah. Coma. Isso. Sim, agora eles pensam que pode ser uma alergia a nozes. É uma loucura. Hailey, pode levar seu irmão pra escola, por favor? Sim, aham. Não estou podendo ir buscá-los. Cameron, desça aqui agora. Eu só preciso ir deixar uma papelada na escola. Por favor, não grite dentro de casa. Mãe, eu não quero ir pra escola. Precisa ir pra escola. E também precisa tomar seu café da manhã. Eu não tô com fome. Nós passamos por isso todas as manhãs. Por que você tem esse urso idiota aí, hein? Sobre a mesa. Hum, cala a boca. Ai, tanto faz. Pode acreditar. Agora tem alguém na porta. Ai, que manhã mais louca. Só por Deus, alguém aqui tão cedo de manhã. Ótimo. Ninguém está na porta. Mamãe, mamãe, mamãe. Rayleigh. Rayleigh. Hayley. 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 Susan, tá tudo bem? Hayley. Onde você está? Guardiões do corpo. Música Duas crianças de Eudora de 6 e 9 anos desaparecem sem rastros. Música Música Garoto holandês de 14 anos desaparece. Polícia procura por ligações com crianças de Eudora. Música Música Familiares transferem o corpo de El a Buelo de uma instalação de nitrogênio líquido para um galpão local. Música 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 para a corrida? O prêmio do primeiro lugar desse ano será de dois mil dólares. Então quem vai ganhar essa grande corrida? Eu ainda não sei por que você não se desfaz daquele pênis. Ele te trata como merda, garota. Tchau. Vou para o quarto da menininha. Garota, onde você conseguiu esse colar? É fabuloso. Não sei, foi a minha avó que me deu. Ai! Ai, Deus, eu sinto muito. Minha unha deve ter ficado presa no seu cabelo. Tchau. Então, na real mesmo, você tem que ir lá, você tem que ir lá. É um lugar e tanto. Então, alienígenas e híbridos são praticamente a mesma coisa. Exceto que na versão do jogo, os híbridos têm poder super-humano. Quer dizer, você realmente tem que entender física quântica para perceber como o corpo molecular é mudado no espaço, permitindo que isso aconteça. Espere. Eu pensei em híbridos e alienígenas. Era a mesma coisa? O quê? Não, 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 não. Você, obviamente, não tem jogado esse jogo por muito tempo. Eu já investi 82 horas e 17 minutos. Eu diria que isso faz de mim um especialista na mesa aqui. A menos que um de vocês, andoides subterrâneos, queiram desafiar. O mestre? Então, se aliens e híbridos são a mesma coisa, isso não significa que... eles não podem viver em Xanda? O quê? Eu não acredito que você me faz vir e enche um buraco de merda toda semana. Como as pessoas ouvem essa porcaria? Isso é um bando de queixosa, se você me perguntar. Sai. E logo hoje à noite, eu esqueci meu maldito iPod em casa. Sim, o que mais vamos fazer nessa cidade caipira? Sério, onde mais a gente pode jogar bilhar? Bem, como as pessoas ouvem essa merda de sertão? Não é como se a gente vivesse em Vegas. Muito bem. Pega eles, cowboy. Ei. Você quer fumar ou algo assim? Sim, vamos fazer. Ai, tô farta dessa merda. Eu tô farta dessa merda. Sério, que se dane essa merda de música country. Sim, que se dane. Todos aqui não prestam mesmo nessa merda? Você não presta. Você também não presta? Eu acredito que sim. Sério, cara. Olha a macadela. É, ela é horrível. Sarah. Seu pai quer você em casa. Agora. Você vai me dar um desses, sim? Pronto, é isso aí. Sai daqui, sai daqui. Então, olha aí. Eu舒 cei. Sim. E aí tem aqui. Espere, pare, não podemos. Heather. Audrey, querida. Heather e eu estamos juntos só para o show. Capitã de torcida e quarterback. E além disso, não importa. Praticamente nos separamos nesse ponto de qualquer forma. Por Deus, eu tenho uma queda por você há tanto tempo. Fui em todos os jogos. É? Então sabe que eu tenho tendência de marcar. E tenho ótimas mãos. O que? Eu não posso. Não pode o quê? Não posso fazer isso assim. Heather está lá dentro. E o que eu acabei de dizer sobre Heather e eu? Nós temos algo real entre nós. Vai dizer que não sente o mesmo. E nós dois estamos ansiosos por isso há muito tempo. Está uma noite tão bonita. Tão romântico aqui. Sobre as estrelas. Espera, eu pensei que ia ser diferente. Você é diferente. Você é linda. Não, pare. Você está brincando comigo. Você é que queria isso? Tiner, eu... Eu... Eu só... Quero que seja especial. Especial. O que você quer? Jantar em Lisivela? As estrelas não é o suficiente para você? Eu cansei de você. Dá fora do meu jipe e volta para o seu acampamento. Idiota. Cadê-la? Você deixou o batom preto na minha camisa? André, espere. Onde é que você está indo? Cara, sério. Você não pode ir a pé para casa. Não deixe esse idiota foder com você. Audrey Lowry. A maior provocadora de rola da cidade. E aí, você está feliz? Sorte tua não ter as minhas facas aqui comigo. Aí está você, querida. Eu estava indo te procurar. Depois do que você fez com aquela vadia? O quê? Quem? Aquela vagabunda louca. Acho que eu escolheria uma gótica ao invés de você. Sim, qualquer coisa que possa dar para você. Querida, qual é? Eu escolhi você. Uma gótica? Tenner, sério? Exatamente. Por que eu iria para uma garota zumbi morta-viva ao invés de você? A garota mais bonita. Mais doce. E sexy dessa cidade. Eu sou? É claro que você é. Aqui. Me deixa te compensar. Não estrague de novo. Vamos para casa. Estive pensando em você a noite toda. E estou morrendo de vontade de explorar o que está escondido nesse vestido sexy. O que está escondido nesse vestido sexy? É você. Você está bem? Olá, senhor Henderson. Você está vindo da noite dos adolescentes? Isso é uma caminhada, entanto. É que eu preciso de ar fresco. Bem, posso ao menos te oferecer uma carona, já que eu quase te matei? Não, de verdade. Eu realmente preciso caminhar. Muito bem, então. Nós vemos na escola amanhã. Cuidado com os bêbados. E aí E aí E aí E aí Rex, é você? Ai, meu Deus Rex, não faz isso comigo Puta merda, o que você está fazendo? Vá para casa Vá para casa Jesus Audrey O que você está fazendo aqui fora tão tarde? Oi, oficial Powell Já passa do horário de recolher O que você está fazendo aqui sozinha? Eu fui rejeitada na Pioneer e tive que caminhar Sinto muito Você está bem? Sim, só tive uma noite ruim E um cara babaca Bem, nós não somos tão ruins assim Ele é quem perdeu E obrigada por parar Por mim Descansa um pouco Vejo você no festival Hex Puta merda Puta merda Você me assustou O que é que você está fazendo aqui? Aaaaaah 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 Que bom que apareceu Onde está sua amiga vadia? Minha amiga vadia Certo Seu namorado idiota Tem tentado pegar a Andrew por semana Você está muito envolvida Em seu esquadrão estúpido Para ver o que acontece Então calhe a sua boca Antes que eu estrangule Seu lindo pescocinho Sim Como uma gótica Bem, diga a sua puta amiga Que vou procurá-la nos corredores Por que você não disse Para o seu pauzinho encontrá-la? Foi ele quem deixou ela Correndo sozinha Na floresta ontem Na floresta Espero que nada tenha acontecido com ela Ah, chapeuzinho gótica Sozinha Na floresta Uau, 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 uu, uu Sua putinha não voltou para casa ontem à noite E está atrasado Passou a noite com ela? Do que diabos está falando, Hether? Eu estava no telefone com você Até a hora de dormir Em um jipe ao ar livre Não menos elegante Nada aconteceu Certo Então onde ela está? Ah, então você se importa com ela Não, eu só estou querendo um feedback Você é um idiota, Taddy Por que tem que chamar tanta atenção? Se se concentrassem mais na escola E menos nas fofocas Seriam inteligentes Calma Disse isso para você, né? Sem noção Ei, ei, ei Todos se acalmem Todos se acalmem Obrigado Por favor, expliquem o que está acontecendo aqui Bem, essas duas cadelas aqui Ei, não servem de cadela Você é uma cadela Olhem Bem Já que todos vocês já demonstraram O quanto se dão bem juntos Você, você e você Você, você e você Acabam de ser reunidos Em uma equipe do festival Sério, professor? Espera, não Já estamos em uma equipe Agora Vocês estão em equipes diferentes Vocês estarão se reunindo Todo mundo Põe seus livros no capítulo 6 Eu não preciso de nada Que está no capítulo 6 Em merda nenhuma Sim, então Não posso estar na equipe Tá, mas Você esteve no comando Durante todo esse tempo É como se você sempre Desertasse a nós Bem, pode agradecer a gotitude Amiga dela Ai, eu só quero dizer uma coisa Ah, tanto faz Assim como Heather? Hã? Super Isso foi uma droga, cara Merda, cara Você está sempre perseguindo Um rabo de saia Veja onde isso o levou Nós tivemos uma chance real De ganhar isso Eu sei Foi mal Tem todas as suas prioridades Fora do controle Você tem a garota mais gostosa Da escola E um desses dias Você vai Fuder tudo e perdê-la Ah, por favor Já viram o bundão Que a Aldi Laurie tem? Sim Bem, esse bundão Apenas te custou A concorrência Não se preocupe Resolvemos isso Quando os nerds esquisitos Chegam aqui? Acho que acabei de ouvi-los Estacionando Ainda podemos vencer essa coisa Só vamos ter que trabalhar Muito mais Olá Ao menos descobriram Como usar a porta traseira Ei, Heather Ótimo Sério? Você tem mais no chão Do que na boca Pare de comer como um porco Regra dos 30 segundos Não acredito Como vocês se chamam? Seus nomes Vocês têm um? Você tá brincando, certo? Tivemos, tipo, quatro classes juntos Jack Meu nome é Jack E você é? Eu sou Brianna E fazemos a classe do Sr. Henderson juntos Eu sou amiga do Jack Sim Oi, Tina Eu sou a Brianna Olá Tá aberta Entrada por trás Exatamente o que eu esperaria De uma cadela rica Ah, e claro Bicha design Ah, isso Vindo da morte Acolhedor Combina com ela A vida dela é uma droga A vida da amiga é uma droga Então por que torna Todos os outros ao redor infelizes? Visto que voltou sem o pau pequeno Boa decisão E então teve notícias da Audrey? Se refere a sua mulher da floresta sem cérebro? Pensei que as bichas eram sensíveis Não, ninguém ouviu falar dela É sério? E onde acha que ela tá? Você se importa? De como também fazendo parecer aqui? A verdadeira Madre Teresa E a nova garota faz ponto Trist O que foi, querida? Eu não sabia que a menina tímida tinha isso Fala o que vejo Sei lá, algo sério pode ter acontecido Sério? Ela deve tá fodendo o namorado de outra pessoa Quem se importa com ela? Vai se fuder Não, você cala a porra da sua boca Você não tem direito de falar com ele assim, tá bom? Fica quietinho É assim que vamos ganhar uma corrida? O que o Sr. Henderson estava pensando Quando nos colocou juntos? Se foda o Henderson Ok, eu acho que todos nós Só precisamos nos acalmar E talvez abrir uma garrafa de espumante Para celebrar a nossa união Você não bebe, bebe? Olha, temos que descobrir O que a gente está fazendo para o festival E então Nós vamos ter que nos dar bem Quer gostem ou não Ah, não Mas se eu tiver que trabalhar com vocês perdedores Com certeza estaria borrada de medo Aceitam uma bebidinha? É, não conhecemos muito bem a Audrey Mas tivemos uma aula juntas Ligaram para os pais dela? Os malditos pais dela nem se importam Sempre tão fora da cidade mesmo Tipo, ela tá sozinha desde os 14 anos Aqui? Não, obrigada Vamos, experimente Apenas um gole, um golinho É, bebe isso aí Você bebe? Tenho certeza de que ele acabou de ir para Denver Para relaxar um pouco Sejamos honestos Quem não fica caustrofóbico nessa cidadezinha? Sim, talvez Ela tem um primo que mora lá Aí está Então, há quanto tempo estão juntos? Ah, não, não, não Não, não estamos juntos Sério? Mas vocês seriam tão bonitinhos Ok, ok Podemos cortar a merda e nos concentrar aqui? Talvez com isso a gente encontre uma maneira de trabalhar em conjunto E tentar ganhar essa coisa Quem está comigo? Estou dentro Ok, então Precisamos escolher um tema e praticar a corrida Esse é meu último ano Eu quero aquele troféu e eu quero muito aquele dinheiro Beleza Agora que falamos a mesma língua, o tema Olha, eu acho que devemos ir como vampiros sensuais Sim, porque isso não é exagerado Muito bem Lobisomens Mas eles têm que ser lobisomens sensuais Isso não é a mesma coisa? Alguém tem outra ideia? Magos Os magos são sempre bons Isso não é sexy Ok, bem Que tal só usarmos a máscara de hockey? Simples E não temos que usar maquiagem O quê? Sem maquiagem? Ah, não, não Não vai funcionar para mim, querida Desculpe Não, acho que é uma boa ideia Eu acho que é fácil E não temos tempo para conseguir fantasia Ficaria boa com uma máscara? Ah Com uma transparente que você usa? Acho que ela sentiu Me desculpe Olha, a gente não tem tempo para essa merda, ok? É uma máscara de hockey Então, quem vai estar no carrinho de mão? Eu sempre quis ser puxado em uma carruagem É, tá bom Estamos fazendo um grande progresso Que tal um carrinho de mão? Bem As regras dizem que temos que construir um Já tinha pensado nisso Eu mandei construir um da equipe anterior E me trouxeram essa manhã Ok Vamos lá Sim Preto? É... Super arrepiante Super porcaria Isso não é porcaria É leve Quanto mais leve for, mais rápido podemos empurrar Tem certeza de que ele pode transportar quatro pessoas nele? Para mim parece muito frágil Parece que nem sequer seguraria esse trume de cavalo O que? Não parece? E como você quer que pareça? Tipo um carrinho de mão? Ah, um carrinho de mão do lado de fora do galpão do vovô Bem, talvez a gente deva pegá-lo Sério? Merda, por que não? Aparentemente esse não vai dar pro gasto E talvez a gente deva roubá-lo Bem, por que diabos há um carrinho de mão fora daquele galpão assustador? Os guardiões do corpo Eles usam pra trazer gelo seco pro avô Guardiões do corpo? Sim Desde 93 Essas pessoas O guardião dos corpos Tem mudado o gelo seco ao redor do caixão Pra mantê-lo congelado Sabe, antes havia dois corpos lá dentro Mas ninguém sabe o que aconteceu com o segundo Diz a lenda Que esse cara, o vovô Foi congelado na Noruega E não apenas porque queria ser trazido de volta pra vida mais tarde Aparentemente ele era algum professor Que estava tentando reenervar as pessoas Mas quando ele não tinha sucesso Ele começou a colher almas ao invés disso Esse cara Ele se tornou um assassino em série Ele colecionava corpos Principalmente de crianças Ele descobriu uma maneira de extrair almas de suas vítimas Os corpos foram mantidos em gelo Para que não se decompusessem Assim ele pode mover suas almas de lá pra cá Sempre que ele quisesse Essas pessoas foram deixadas em estado de purgatório Porque esse professor, ele criou um inferno vivo na terra pra eles O que? Isso é mentira Onde ele é essa bosta? Como alguém poderia mover almas? Só estou te dizendo o que ele É, tá bom Vai em frente Jack Então Pra deter esse cara Eles o congelaram criogenicamente vivo Para que pudesse congelar sua alma Enclausurando-o pra sempre Vocês realmente acreditam nessa merda? Todo mundo sabe que é só um velho morto Que quer ser trazido de volta à vida um dia Eu acho que Jack está no trilho certo Acho que devemos ir Quem quer dar uma olhada no cara morto E roubar um carrinho de mão? Estou dentro É, eu também Isso é estúpido Isso é uma má ideia Não podemos fazer isso Cala a porra dessa boca Você cala a boca, Tanner, ok? Isso é um sacrilégio Esse tipo de merda faz com que as pessoas morram Ok, então Está decidido Agora? Bem, a gente não pode invadir um galpão durante o dia Não podemos? Bem, não posso usar isso Vamos Merda Isso é doente Eles não têm, tipo Algum tipo de segurança pra isso? Eu não sei Vamos descobrir Melhor música de sempre Você sabe, garota Preparar? Então, onde diabos está o carrinho de mão? Deve estar lá dentro Como faz isso aqui? Ah, não Não há como entrar Vamos sair A gente vai entrar Ah, esses zumbis Ah, olha Um para os nerds Eu consigo, eu consigo Quando aprendeu a escolher uma fechadura? Eu ainda não aprendi Eu carrego isso em caso de apocalipse zumbi Apocalipse zumbi? Todo mundo sabe que um zumbi não pode arrombar uma porta trancada Sim Eu li No zumbi massacre Um guia de sobrevivência para um adolescente Que se trancarmos as portas estaríamos salvos dos zumbis Mas é claro Isso significa que se alguém estava preso do outro lado das portas Estaríamos ferrados Então Voa lá Equipamento de sobrevivência zumbi Número 1 Eu comprei essa belezura no site da rede zumbi E se você comprar um par de óculos de Deque Desculpe Então Pode abrir a fechadura ou não? As fechaduras são muito fáceis de abrir Você só tem que torcer essa até ouvir o clique Então você move o tambor para o lado Caramba Me dá isso Por que eu não estou surpresa? Primeiro as rainhas Primeiro as rainhas É só isso? Esse pedaço de merda? Isso sempre foi assim? Não Originalmente estavam em um lugar muito menor Eles devem ter mudado o lugar depois que pararam de dar passeios Não, para! Essa coisa vai te queimar se você tocar sem luvas Alguém disse luvas? Aí está o carrinho de mão Agora vamos pegá-lo e sair daqui Querida, qual é? É só uma olhadinha Puta merda Puta merda Acha que ele está lá dentro? Bem, chegamos até aqui Vamos descobrir Ah, isso deve ser bom Certo, pessoal Não podemos fazer isso Muito bem Temos que sair daqui Isso já não tem mais graça Oh, Deus Vai mandar um raio em nós Precisa trocar sua calcinha? Algo assim? Pela porra da boca, Tânia Calma aí Calma aí Calma aí A gente só vai dar uma olhada e fecha de novo Tanner, por favor Não Seu idiota Isso não tem graça Não, isso foi hilário Nos pegou, Jack Boa jogada, senhor Te aplaudo Eu quase me mijei, Jack Isso foi mal Vocês não acabaram de ver isso? Ver o quê? Alguma coisa me agarrou E começou a me puxar pra dentro Mas depois simplesmente soltou Certo, Jack Você está zoando com a gente Ok, não há nada lá dentro, certo? Isso é uma mentira Isso é uma mentira turística Que a cidade inventou Simplesmente para tentar Arrecadar algum dinheiro Vou dar o fora daqui Trist Isso é uma mentira turística Eles abriram. Eles abriram. Pode ligar. Tons merdinhas. É bom que isso seja importante. Nossa, eu não sei porque a gente foi lá em primeiro lugar, viu? Isso é tão estúpido. Nossa, ridículo demais. Você foi hilário, hein? Foi mesmo. Você assustou meu orgulho escolar. Ai, gente, isso foi ridículo. Cara, a expressão do seu rosto não tem preço. Você devia ser um ator, cara. Jack, eu te dou um crédito. O menino rainha aqui deve verificar sua calcinha. Tanto faz. Eu tô fora. Já tive o suficiente desse show por essa noite. Tchau. Avisa quando chegar. Tchau, pessoal. Dirijo com segurança. Enfim. Você está bem, Jack? Sim, eu estou bem. Eu vou te levar pra casa. Jack! Caralho, cara. Calma. Você tá branco que nem fantasma. Bem, óbvio que o Gasparzinho aqui não vai te levar pra lugar nenhum. Eu te levo. O diabo que vai! Não pode me deixar aqui sozinha. E... Tô muito cansada pra ir com você. Você quer que eles vão andando depois do que aconteceu com a Audrey? Ah, tudo bem. Ambos podem ficar aqui. Você também. É tarde. E o meu irmão e meus pais estão em grande para o fim de semana. Jack, pode ficar com o quarto do meu irmão. Brianna e Evie. Ficam com o meu quarto. É o lindo cor-de-rosa. Tanner e eu vamos ficar com o Sweet Master. Vem e vou mostrar. Você tá bem, Jack? Estou bem. É... Eu te alcancei um minuto. Vou ligar pra minha mãe. Alô, mãe? Sim, eu estou bem. É... Não tô me sentindo muito bem. Só isso. Então, a equipe e eu decidimos ficar na casa do Heather hoje à noite. Está bem. Eu também te amo. Tchau. Ahn... É, sim. Você pode pegar a cama. Eu não consigo dormir de qualquer forma mesmo. Relaxo aqui por um tempo. É... Tá bom. Aqui tá? Jesus! Jack, tá horrível! Ótimo. Isso explica porque eu me sinto assim. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Então, tô meio preocupado com aquele nerd no quarto do meu irmão. Quem? O Jack? Sim. O que tá assistindo? Mas que diabos? Tem alguém aí? Sim. Eles estão vindo por você. Ele vai encontrar você. Do que você tá falando? Você foi tocado. Ele apodrece a todos que toca. Ele está vindo por você. Quem? Quem virá por mim? Quem virá por você? Desliga. Então, realmente quero falar sobre o Jack. O que foi isso? O que? Eu não. Eu acho que eu ouvi algo vindo de fora. Eu não ouvi nada. Espera. Tá aí de volta. Vem debaixo da cama. Querida, eu acho que tá um pouco assustada, não acha? Deve ter ouvido isso. Não, nada. Tener, tá vindo debaixo da cama. Querida, não há nada debaixo da cama. Você pode olhar, por favor. Tener, alguém na cama com você? Me ajuda. Tener... Ah, 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 ah. Ah! Fique fora do galpão. O galpão? Há pessoas mortas lá dentro. Levaram nossas almas. Não deixem que leve a sua. Aaaaaaah! Você não parece irradiante hoje. É, eu não dormi bem. Onde estão as garotas? Pronto pra fazer essa merda? Oh, olha pra você. Mantenha-o em suas calças, garotão. Sério, colioneira? Então onde está a cadela da torcida e os nerds? Oh, por falar do diabo. Oh, querida, mais bonita do que nunca. Onde estava ontem à noite? Eu não conseguia dormir, então fui pra casa antes de ter que voltar pra cá. Onde é que está o Jack, hein? Acho que ele foi pra casa ontem. Passamos na casa dele, mas ninguém respondeu. Estranho. É, foi uma noite estranha. Bem, pelo menos as mais gostosas estão na nossa equipe. Tristan, me dá uma mão aqui. Vamos lá. Eu espero. Eu espero! Tchau, tchau. Ei, vamos, pessoal. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ah, eu não sou um homem. Precisamos do Jack. Credo, ela me mostrou o dedo. Quem? Ela. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um ano da festa de Halloween. E agora, o momento pelo qual todos temos esperado. As corridas de carrinho de mão. Aqui estão as regras. Cada equipe deve empurrar seu carrinho de mão desta linha de gol. A esta. E de volta. Mas este ano, vamos bagunçar um pouco. Ao invés de encher o carrinho de mão com terra, vamos enchê-la com um saco de sujeira. É isso mesmo. O membro da equipe deve estar o tempo todo no carrinho de mão. Então, a equipe vencedora receberá um cheque de dois mil dólares. E um belo troféu. Primeira equipe. Os desajustados de Henderson. Tanner, a roda está quebrada. Clássico. Que merda você construiu. Poderia ter construído um carrinho de mão melhor que isso usando glitter e uma pistola de cola. Está bem, está bem. Vamos fazer com que funcione. Ah, isso é tão estúpido. Estúpido. Em suas posições. Prontos? Preparar? Vai! Ótimo, Tanner. Sua criação de merda me cortou, porra. Ah, eu rasguei sua calça. Lamento muito por isso. Tudo bem, Tristan. Obrigada. A polícia é suspeita de um crime. E não há novas pistas nesse caso. Esperamos que esse não seja outro caso que fica sem solução. Portanto, se você tem alguma informação sobre Audrey Lurie, favor entrar em contato com o departamento do xerife. De volta pra Amy. Venha, vamos. Tenho certeza de que está bem. Ela vai aparecer. Ah, não há nada para fazer aqui. Ei, olha, uma médium. Bem-vindos. Vejam o que o futuro reserva a vocês. Por que não? Entrem. Então, o que vai ser esta noite? Uma olhada no futuro? Leitura de cartas de tarô? Palmas da mão? Ou talvez... Falar com os mortos? Você pode falar com os mortos? Desde que eu era criança. A maioria dos clarividentes não percebe que eles têm o dom. São visitados por espíritos em seus sonhos. E nem percebem que isto tudo é bem real. Então, o que vai ser? Minha melhor amiga está desaparecida. Agora já fazem dois dias que ela está sumida. Você consegue dizer o que aconteceu com ela? Definitivamente vou dar o meu melhor. Me dá suas mãos. Sim. Sim. Eu a vejo. Uma garota bonita. Cabelos loiros, longos. Sim. Ela foi vista pela última vez com você. Ela partiu sozinha e nunca mais souberam dela. Uhum. Sim. Na noite do Pioneer. Adolescentes. Sim. Sim. Minha visão está se tornando mais clara. Limpa. Eu vejo um rio. Perigo. Escuridão. Correria. Medo. Ela sabe quem eles... Quem eles são. Eles a levaram. E é mais de um. Tantas crianças. E tem uma sala cheia de morte. Frio. Gelo. Frio. Eu tive um sonho ontem à noite. Duas crianças estavam no meu quarto. Elas me falaram do galpão. Nunca tínhamos que ter ido lá. Presas. Suas almas estão presas. Está possuindo seus corpos. Você está bem? Por favor. Por favor, faça parar. Os mortos foram perturbados. Há algo antinatural acontecendo. Você. Você está em perigo. Ele está tentando tomar você. Ele está vindo por todos vocês. Mas vamos sair daqui. Puta merda que é a encenação. É sério mesmo? E como acha que ela sabia tudo isso? Certo. Então ela adivinhou como a Andre era. O resto foi invenção. Ela disse que estávamos em perigo. O que acham que isso significa? Olha só. Você só precisa se acalmar, tá? O resto foi invenção. Sério. É Halloween. Ela está aqui para nos assustar. Bem, isso exige uma bebida. Vamos encontrar um refrigerante para esse rum. Ei. Espere, Hatter e Tânia já saíram. Eles estão na casa deles esperando por nós. Acho que é hora da festa. No topo das notícias de hoje, dois assassinatos e um roubo em menos de 24 horas. Vários cidadãos da cidade ficaram em pânico após uma batalha armada em ruas movimentadas. Um oficial da polícia foi morto numa dessas batalhas. Puta merda, Jack. Até uma hora dessas. Maldição, Jack. Você nunca mais vai pegar meu carro emprestado, viu? Então puxa o bloco e segue instruções. Se você derrubar a torre, tem que tomar dois copos. Quem quer ser o primeiro? Tire um artigo de roupa. Isso deve ser bom. Ah, vocês têm que me ajudar. Tá muito apertada. Puxa. Através da minha cabecinha, como se estivéssemos dando à luz. Tá bom. Tome dois copos. Isso é uma dose tripla. Isso é uma dose tripla. Tênor, vai você. Ele sempre escolhe de cima. Tome quatro copos. Faça os valer de uma vez. Porra. Veja a pessoa. A sua esquerda. Pare. Chega de beijos. Porra, sério? São mais duas doses pra você. Tá bom. Pronto. Beijo, uma garota. Ei, isso não vai acontecer. Ah, não. É uma penalidade pra isso. Definitivamente. Coloca aí. Peço desculpas às aberrações e nerds. Eles não são tão ruins assim. Tânor, isso é tão doce. Agora leia o que realmente diz. Beijo, cara. Beijo, Tristan. Beijo, Tristan. Beijo, Tristan. Aqui, ó. Sem chance. Ah, qual é? Ele é meio feminino. Tome mais quatro doses. Ai, ele tá tão cheio. Bem, acho que você devia tomar direto da garrafa. Ela tá fora. Beleza. E essa já se foi. Não há aborreça. Ela é bonita quando dói. Bem, precisamos levá-la pra cama. Vamos lá. Vou levá-la pro meu quarto. Vamos lá. Boa noite, Briana. Sim, vamos indo. Devagar. Briana. Não. Vamos. Vamos. Sabe, eu vi pegadas naquele galpão. Marcas de arrasto próximo delas. Levava uma sala nos fundos. É sério? Eu tive um sonho com a Audrey ontem à noite. E? Eu não sei. Era só um sonho, mas... Era tão real. Ela tava pedindo minha ajuda. Merda, Tanner. E se não foi só um sonho? E se foi, tipo, uma premonição ou algo assim? Não tem como ela ter fugido, entendeu? Eu a conheço. Ela simplesmente não faria isso. Eu acho que... Bem... Eu acho que o desaparecimento dela tem algo a ver com aquele galpão. E aquelas marcas de arrasto. Ok, então. Vamos fazer isso. Ei, vamos aí. Ah, eu tenho que ir. Peraí, a Heather tem uma filmadora aqui em algum lugar. Ah, eu tenho que ir. Olá? Alguém aí? Ah, eu tenho que ir. Ah, eu tenho que ir. Jack, onde diabos você esteve? Mãe, lamento muito. Eles me levaram. O quê? De quem você tá falando? Quem que levou você? Mas aonde você tá, Jack? Os guardiões do corpo. É real, é tudo real. Eles me levaram e me colocaram aí. Eu não consigo ouvir você. Onde você tá, Jack? Os guardiões do corpo, mãe. O galpão. Eu preciso de ajuda. Jack, o que você tá dizendo? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Você tá bem? Mãe! Eu estou amarrado! Jack! 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 O que é isso? Jack? 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 9-1-1, como a natureza da sua emergência? Meu filho! Jack! Ele está em apuros. Ele foi levado. Acho que ele pode estar no velho galpão. Por favor, envie alguém lá no galpão, por favor. 3 entre 2, Robert. Precisa se verificar em 535 Pine Grove. 535 Pine Grove. Me ajuda! Meu Deus, Audrey! Como você chegou aqui? Meu Deus, você está ferida. Vamos tirá-la daqui. Jim, Meg, Jim, Cell. O quê? Você não está falando coisa com coisa. Jim, Meg, Jim, Cell. Jim, Meg, Jim, Cell. Jim, Meg, Jim, Cell. Jim, Meg, Jim, Cell. Jim, Meg, Cell. Jim, Meg, Cell. Jim, Meg, Cell. Jim, Meg, Cell. Jim, Cell, Cell. Ok. Vamos fazer isso. Merda! Viu? Temos de volta naquele galpão, sabe? Impressionante. É, sempre tive isso no meu carro. Só não queria fazer o Jack se sentir mal. Aqui. Onde você viu as pegadas? Por aqui. Que cheiro é esse? Mas que cheiro é esse? Parece carne podre. Ah, Deus. Por favor, me diga que você está filmando isso. Eu estou filmando tudo. Merda, olha isso. O que é tudo isso? Parece que descongelaram o avô há cinco anos atrás, quase quando se mudaram pra cá. Diz aqui que eles estão tentando usar substituições de órgãos pra re... 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 Observar. Isso é uma merda doentia. Parece que estavam tentando reviver o vovô com órgãos frescos. É, e quando não funcionou, é como se estivessem tentando procurar uma transformação de alma. Colhendo almas. Parece que estão procurando corpos anfitriões pra habitar. O nome da Alder está listado aqui. Esse é o colar dela. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Ela estava usando ele. Anderson, o que ele está fazendo aqui? Ao menos não é a Andre. Jack, Jack, acorda, amigão. Jack, acorda, vamos dar o fora daqui. Vamos, Jack. Jack, acorda, vamos lá. Que merda está acontecendo? Que porra é essa? Sua menina tola. O vovô estava certo. Ser um amigo gay facilitou toda a vida para coletar o DNA de todos. Eu te disse para não entrar naquele galpão. Se você tivesse apenas me escutado, nada disso iria acontecendo. Agora eu tenho que fazer toda essa merda enorme. Você também matou o Sr. Anderson e o Jack, não foi? Por quê? O Sr. Anderson forneceu ao meu bisavô um ótimo corpo anfitrião durante anos, mas seu corpo ficou repleto de câncer. Veja, corpos doentes rejeitam a alma. Então o Audrey era o espécime perfeito? Seu doente de merda, você está morto! Ninguém mais deveria ter sido envolvido. E cadê o Jack? Ele se meteu no caminho. O que você fez com o Jack? Ele tocou no meu avô! Ele não gosta que seu corpo seja perturbado. Portanto, ele foi eliminado. Vocês tratam o meu bisavô como se ele fosse uma espécie de aberração. Ele era um homem brilhante. Vale bem o custo de algumas vidas inúteis. Eu vou te mostrar as vidas inúteis. Não, por favor, para! Não! Não, por favor, para! Você ama tanto a morte, Eve. Bem, adivinhe. Agora você pode experimentar isso em primeira mão. Solta ela! Garoto travesso? Gostaria de assistir? Não, espere. Sabemos que gostaria. Você enlouqueceu, porra! Seu filho da puta! Não! Estou lúcido! Então, cala a boca. Porque é tarde demais. Você vê? Meu avô percebeu que a única maneira de manter seu próprio corpo vivo era através da transfusão de sangue com sangue geneticamente compatível. Parece que a garota gótica aqui é o par perfeito. A ironia é que seu caminho de mão mal construída a cortou, dando-me a amostra perfeita. E não apenas isso. Mas você trouxe até a nossa porta. Então, veja, Tanir, no final das contas... Você é o herói. Agora isso... Você vai querer ver. Você queria tanto assim ver meu avô? Bem, agora eu acho que tudo o que resta para mostrar a você é a reinervação. Agora vem a parte divertida. Agora aqui. Aqui na minha mesinha. Eu tenho várias facas. Não se preocupe. Eu mantenho suas lâminas extremamente afiadas. Gosto de facas, não é, Eve? Você não vai sentir a incisão inicial. Mas pode sentir um pouco de dor pela perda de sangue. Para, Tristan, por favor. Desculpe, Tânia. Eu não estava perguntando a você. Por que você está tão assustada, Eve? Você não gosta de sangue? Não se preocupe, querido. É um tubo de sangria. Portanto, faça-me um favor. Fique quieta. Polícia! Não se mexa! Eles estão fugindo! Peça reforços! Solicitação de reforço. 575, trilha de trem. Velho Galpão. 10-4. Nós temos uma busca em andamento. Todas as unidades em chamadas não essenciais estão direcionadas a ir fornecer ajuda. Você fica aqui. Centrais de todas as unidades oficiais requerem... 10-4. Eles se foram. Muito bem, senhora McCoy. Me diga o que aconteceu ontem à noite. E quando você encontrou Brianna Miller morta no banheiro? Estávamos bebendo ontem à noite. E ela bebeu muito, então eu a coloquei na cama. Quando eu acordei essa manhã, todos tinham ido embora. Então, eu fui vê-la. Pensei que ela estava desmaiada, mas... Ou pelo menos eu pensei que ela estava... Mas ela não estava respirando e eu não sabia o que fazer, então eu chamei vocês... Tudo bem, se acalma. Encontramos o seu namorado. Tanner. Bem, posso vê-lo? Não, apenas sente-se. Onde ele está? Precisamos saber... Quando exatamente vocês invadiram aquele galpão. Encontramos vários cadáveres naquele galpão. Precisamos saber exatamente quando você entrou naquele galpão. Só íamos lá por causa de um carrinho de mão, só isso. Não houve nenhum... Não vimos nenhum cadáver lá. Qual é a sua relação com Tristan Swanson? Ele é meu melhor amigo. Onde ele está? Ele está desaparecido. Assim como o corpo do seu falecido avô. O avô dele? Sente-se. Precisamos mostrar uma coisa aos dois. Precisamos saber se algum de vocês... Reconhece qualquer um dos adolescentes nesse vídeo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Mãe! 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 Bem, o garoto neste vídeo é Craig Westerman. Ele está desaparecido há quase dois anos. Algum de vocês reconheceu algum dos outros adolescentes neste vídeo? Não, está bem. Nos diga o que sabe sobre o galpão. Eve e eu voltamos para o galpão depois de invadir. Procurávamos por Lowry. Lowry. Foi lá que encontramos Jack e o Sr. Henderson. E o quarto com os jarros nas partes do corpo. E eles diziam guardiões do corpo, guardiões do corpo. Calma, filho. Fale-me sobre o Jack. Nós o encontramos morto, amarrado na cadeira. Ele estava desaparecido desde sexta-noite. E o Sr. Henderson? Eu não sei como ele entrou lá. Bem, nós sabemos. Parece que esta operação está em andamento há algum tempo. Acontece que Tristan Swenson é o bisneto do avô Swenson. Quando a família se mudou para cá anos atrás, eles tentaram trazê-lo de volta à vida. E eles têm administrado um tipo de açougue naquele galpão desde então. Encontramos vários corpos lá dentro, incluindo duas crianças desaparecidas de Eudora. As outras ainda não identificamos. Filho, precisamos saber onde está Tristan Swenson. Dois Anos Mais Tarde. Dois Anos Mais Tarde. Música Os olhos são a janela da alma Olá Estudantes Meu nome é Professor Swensen Hoje nós falaremos de reenervação Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Living out another life but only in my dream Familiar the strangers that I know I've never seen Am I trying to dissect what's buried in my head? Breaking down the particles of what's been heard or said As I run with all my might I leap into the earth Flying from the highest mountain into atmosphere Think I'm falling away Think I'm falling away Realizing what I've done Like it Corresponding to me Think I'm falling away